Música Essa aqui é a sede da fazenda, tem energia, não tem internet ainda, é só colocar Daça de Bras Norte que dá 60km, mais ou menos uns 40 e poucos de chão, o restante é asfalto E essa aqui é a fazenda, são 155 alqueira e com 90 de passo Dá pra abrir mais uns 30 ainda, tem uma matinha ali que dá pra abrir O solzinho tá pegando aqui rapaz, nossa As lasca aí, olha que coisa linda Rapaz do céu, tudo de Itaúba né, Maurida e Mataguri, o pessoal usa muito Mataguri aqui Aí a fazenda o valor dela é 40 mil reais o arqueiro, uma entrada mais um, uma mais uma, uma mais duas, um prazo a combinar E se for a vista, aí não vai pra briga né Aí eu vendo o dono, vendo o cara que quer comprar, dou um facão bem enfiado pra cada um E o que for mais ligeiro, vence Esse curral aqui é Itaúba? É então, esse curral é da propriedade que o cara já tinha feito né Maqui é do 6 É tudo, é tudo, entendeu? Entendeu? Aí a parte que dá pra formar esse matão ainda, aí dá pra formar um monte de arqueiro nesse mato alto aí ó Aqui? É, a madeira está toda nele Uhum Sem querer formar sem querer Não, o fogo aqui dá uma mexida, porque não pode mexer com fogo, entendeu? Uhum A divisa é aqui Beto, na cerca aqui assim? É Daqui pra cá Ah tá, entendi Quantos quilômetros de lateral? Mais ou menos É que essa cega sobe um arqueiro assim, depois ela faz uma curva pra lá Aham Esse aqui que é o que vende também, talvez ou não? É outro negócio É Sabe que ele pega um cheque pra 30 dias? 28 28 dias ele pega? Pode ser então Vê se ele troca numa carga de carpano Olha o CBTzão lá ó Firme e forte Carpano? Eita CBT velho bruto menino Mas pode ser ele queira Mais você pode passar para todos 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 os céus Olha o cabelo E aí E aí E aí Olha o cabelo